Charly, por favor, explica o jogo. É aquele negócio de recolher a roupa da corda usando a vara, né? Aquele participante recolher mais roupa em 10 segundos ganha. E o brinde é horroroso. Amanhã o Charly não vai estar aqui, porque ele tá cada dia mais insuportável. Ô, Sérgio, faz o favor, escolhe duas pessoas da plateia que tem cara de furúnculo na nada esquerda. Essa aqui não me deixa dormir, tá? Gracinha, gracinha. Vamos lá, Roberto Carlos, vamos? Quer? Então, vem cá. E o Roberto Carlos quer participar? Vamos, vamos. Que barato, cara. Você veio há quanto tempo que não faz? Perdi a conta. Tadinha, ela é magrinha, mas ela não tá de bobeira não, cara. Qual é o teu nome? Angel. Angel. Tu vem de onde, Angel? De Niterói, né? Badu não, tá? Ô, Roberto, que barato, hein? Tantas emoção, hein? Qual é o teu nome, Roberto? Carlos. Carlos? Roberto Carlos. Carlos Roberto. É o inverso. Ai, que barato. Ah, não é peitinho, não é bala. É, vamos lá. Valendo, foi. Vai, 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 vai. Olha, sapato. É daqui de pé. Vai, Roberto. Calma, olha. Tá muito calmo, Roberto. Isso, isso. Pega mais. Vai, Roberto. Vai, Roberto. Ok, acabou. 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 Vamos lá, deixa eu ver. Essa não valeu, essa não valeu. Só pegou calcinha, tu não é uvando. Dois. Quantos que ela pegou? Uma só. Um vaza, tadinha. Vaza. Vaza. Vamos lá. Beijo. Vai, Gonder, vai. Ih, ela tá no fogo, ela. Tá no fogo mesmo. Vai, Gonder, viu? Olha aqui, teu prêmio, tá, Roberto? Pode você botar nas axilas e pisar na virilha também. Ih, que delícia! Ai, porra, no meu pescoço. Ô, Roberto, não pode fazer isso. Tu não os piços de mim, não, hein? É, tá com cachaça, tá com cachaça. É. Acabou a porra do jogo, é pra entrar. Começa a virar. Tu não vai entrar por quê, cara? Pesca essa roupa doce em varal, antes que ela venha melhor. Ok, agora sim, chegou o momento do vem que trem. Vem que trem, vem que trem. Ok, ok, ok. Agora sim é o momento que nós gostamos. Olha o kit VIP, olha aí, olha aí. Baile da xereta arriscada, quem vai, vai, vai. Vamos lá, diferente. Vamos lá, Batata Fazer. Pega essa luzinha, põe no teu rabo e faz vagalume. Você é pai, né? Eu sei, né? Tu foi querendo ou sem querer? Porque, assim, rico, faz até tratamento pra ter filho. Agora, pobre, colou na coxa, já pega. É, então, fui eu, fui eu. Meu pico foi esse aí. Eu fui pai com 18. Aconteceu. É, foi a melhor coisa da minha vida. Aqui, ó, Salvatore, Maitê, amo vocês. Que amei, gente, Maitê e Salvatore. É, vamos lá. Papai ama vocês. Porque papai lindo, né? Se o funk é a ostentação, por que os baile é tudo nos morros? Você tá de bobeira, irmão, ostentação pura. Tô com aquela roupa na hora, aquelas gatas que só tem ali. Realidade é pra ser dita. Mulher do morro é muito mais bonita do que mulher aí de Zona Sul, tá? Qual é o santo padroeiro da chavela? Ah, cara, depende de ter todos. Porque cada dia é uma situação diferente e a gente não precisa só de um, não. É, Corme Damião. Porque lá tem bala o ano inteiro. Acabou o Vem Que Trem? Vem Que Trem, vem que trem. Chegamos a hora do nosso comercial. Au, au, au. Eita, entrou errado. Au, au, au. Chamar o comercial. Au, au, au. Ok, ok, ok. Desculpa, Jonathan. Agora é. Nem tudo que eu te perguntei eu queria, mas a direção fica mandando fazer pergunta pra ganhar audiência. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Tranquilo. Desculpa aí, cara. Não, tranquilão, tranquilão. Fiquei com medo de ele me dar um beijão e tal. É foda fazer um programa, entendeu? Que o especial não te respeita. A direção acha que você é um babaca, eu fico puto com a direção. Acho isso mesmo, diretor. Tem um vacilão mesmo. Vai tomar você. Sérgio, olha o profissionalismo. Aí, ó, vem outro. É foda. Adoro o Jonathan da nova geração. Adoro ele. É, então tira o teu cavalinho da chuva que você é de outra geração. Qual? A das velhas. E, meu amor, eu estou com a minha autoestima lá em cima. Lá em cima, lá no alto. É, a autoestima está lá em cima, mas o teu peito está lá embaixo. Tchau. Tchau.